E aí, melhorários, como é que cês tão hoje? Tô trazendo mais dois aplicativos pra você ganhar dinheiro todo dia com seu celular, hein? E hoje, de novo, tem aplicativo pra ganhar dinheiro no piloto automático, véi. Ou, essa empresa, mano, tá lançando aplicativo atrás de aplicativo pra vocês botar muita grana no bolso, véi. Então, se você não tá usando, você tá dando muito mole, tá? Então é o seguinte, vem comigo, assiste até o final pra você poder conhecer os dois aplicativos. Quando finalizar, você faz o download daquele que você se interessar, tá? E nesse vídeo aqui tem um monte de presente especial pra vocês, hein? Pra ajudar vocês a fazerem ainda muito mais grana, tá? Então vem comigo, vamos lá pro primeiro aplicativo de hoje. Eu esqueci de falar, esse primeiro aplicativo aqui também é de uma empresa que realmente paga. Então, cara, dois aplicativos pagando pra você, tá? Seguinte, ó, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, galera, neste aplicativo, né? Se você quiser clicar aqui em New More Game, New Game, na verdade, ele mostra aqui outras opções, né? Outros jogos da mesma empresa, tá? Aqui, More Games, na verdade, ó, desculpa. Então aqui você pode abrir outros jogos dessa empresa, tá? E aqui, em Get Started, é onde a gente vai criar a nossa conta. Tá? Então você vai clicar aqui, Connect Account, beleza? Pode criar a conta com o Gmail. Então clica aqui, Continue with Google. E aí você vai fazer o seu login. Enquanto eu tô fazendo o login aqui, já sabe, metralha o dedão no like aí pra você poder fortalecer o canal aqui e mostrar pra mim que você gosta desse tipo de conteúdo, tá? Então é o seguinte, galera, ó. Aqui, ó, deixa eu voltar aqui no menu. O aplicativo, ele mostra uma opção onde você pode estar colocando um código de indicação, tá? ADD Referral e ganhe mil pontos. Ou seja, se você quiser colocar o código do canal e ganhar mil pontos, fica à vontade, tá? Eu vou deixar o código aí no comentário fixado pra vocês, tá? Então coloca, clica ali e beleza, pronto. Aqui, voltando, né? Agora sim, clicando aqui em More Games, ele mostra os jogos, né? Que eu já tinha mostrado. E aqui, em New Game, ele mostra, né? Onde você consegue fazer o download do aplicativo, que é no Google Play e no MI, é o Mi App Meio, que é da Xiaomi, se eu não me engano, tá? E aqui em Roll Tool, esse botãozinho aqui em cima, ele fala como que você pode ganhar. Então, ele fala Play to Earn, né? Jogue e ganhe, convide e ganhe e tarefas, que são as surveys, tá? Como que a gente vai ganhar grana aqui, então? Vamos dar o Play aqui pra vocês tenderem, ó. Vou dar um Playzinho aqui no jogo. E agora, galera, o que nós temos que fazer? Ele vai dar um tutorial, ó. Mas basicamente você tem que mesclar aqui, ó. Mesclar não, tipo, juntar, né? Você vai fazer com o seu dedinho assim e vai juntar aqui os ícones das mesmas cores, tá? Tem que ser acima de 3. Fica atento, porque pode ser que, de vez em quando, vai ter, tipo assim, 4, né? Pra você conectar assim ou mais. Então, aonde tiver conexão, você vai mexer no seu dedo aí e vai conectando, tá bom? Então aqui, a gente vai passar o nível, ganhar uma pontuação. Vou clicar aqui pra poder assistir um anúncio. E aí, pronto, ó, finalizou. Ele vai contar a pontuação lá pra gente, tá? Eu vou clicar em Let's Go. Posso dar um Play aqui pra poder ir pro próximo nível. Eu vou jogar mais um e aí eu mostro pra vocês já a parte do saque, tá? Pra vocês verem onde que é. Então aqui, ó, aquele negocinho que eu falei, ó. Conecta, né? Ah, tem mais de 4 pra conectar, ó. Mais de 3? Vai mexer no dedo, porque daí você passa de nível mais rápido, ó. Por exemplo, aqui a Melancia, ó. Eu vou conectar mó tantão aqui, ó. Aqui, 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 ó. Olha o tantão que eu conectei da Melancia, ó. Já quase passei o nível, né? Ó, essa aqui agora, o Tomate, sei lá o que que é isso, ó. Ó o tantão, ó. Pronto, passei de nível. Então fica atento, tá? Não fica preso só em 3, não, né? Quanto mais você conectar, mais rápido você passa o nível. E aí o objetivo é pegar 3 estrelinhas lá em cima, tá? Que daí você consegue coletar a pontuação máxima desse nível aqui. Vou coletar aqui mais pontos, ó. E aí eu vou clicar aqui pra gente poder ir pra tela inicial, tá? Pra mostrar a parte do saque pra vocês. Então pra gente sacar, a gente vai clicar aqui em Menu, tá? E aqui embaixo ele mostra a sua pontuação, ó. 1.310, tá? Então você vai clicar aqui. O saque mínimo, turma, é de 20 mil pontos, tá? E aqui você consegue sacar 2 centavos de dólar. Beleza, ó. Ah, Diego, eu tenho mais pontos do que isso, do que 20 mil. Qual que é o valor que eu vou sacar? Daí é proporcional. Então a cada 20 mil pontos, você recebe 2 centavos de dólar. Tem 150 mil pontos. Aí você vai receber o valor referente, né? A essa quantidade de pontos que você tem, tá bom? Então assim, é um aplicativo muito fácil de ganhar grana. Muito legal, muito bacana. Eu, particularmente, eu gosto desse tipo de aplicativo aqui, né? Dessa empresa em particularidade, porque eles são muito tranquilos. Então, tem vários aplicativos. E o ponto positivo que eu esqueci de falar, é que se você jogar todos eles, a pontuação soma tudo lá na sua conta. Então, vale a pena, tá bom? Então agora é o seguinte. Vamos lá pro aplicativo 2. Que é esse daí que já tá abrindo na sua tela. E eu quero saber se você já deixou o like no vídeo, se você já se inscreveu. E eu tenho um recado pra você, tá? Pra quem não sabe, eu tô usando uma ferramenta aí que ela gera dinheiro no piloto automático pra mim. Como assim, Diego? Como é que funciona essa ferramenta? Você configura a ferramenta e aí ela vai gerar grana pra você no piloto automático. Eu falei pra vocês, daqui a alguns dias eu vou mostrar alguns resultados meus, porque eu tô usando a ferramenta. Então se você quiser usar essa ferramenta pra gerar grana no piloto automático também, você vai fazer o seguinte. Aqui no comentário fixado eu tô deixando um vídeo que explica exatamente como funciona essa ferramenta e como que você pode ativar ela pra começar a ganhar grana, tá? E gente, não é golpe, nada disso, tá? É uma ferramenta, literalmente, que você ativa e ela faz grana pra você, tá? Então quem quiser assistir essa aula, né? Esse vídeo não é uma aula não, tá? É um vídeo explicando como é que funciona, tudo bonitinho. Você vai clicar no link que tá aqui no comentário fixado, onde tá a descrição. Ferramenta da grana automática, alguma coisa assim. Só clica e assiste a aula e aí, se você se interessar, você ativa a ferramenta aí na sua casa, beleza? Então vamos aqui, eu vou dar um próximo, tá? Pra gente poder criar a conta. Vocês já estão familiarizados com isso aqui, né? Muita gente já conhece esses aplicativos da Give. Então eles lançaram mais um, tá? E aqui também tá facinho de fazer grana. Vou mostrar aqui um breve resumo, porque sempre é a mesma coisa. Eles mudam poucas coisas aqui na interface, algumas formas de ganho, mas eu vou dar um resumão pra vocês aqui, tá? Enquanto eu tô fazendo o resumo, eu quero te convidar também pra você poder entrar lá no meu grupo do WhatsApp, tá? Nesse grupo eu te ensino a fazer pelo menos 500 reais por semana. Eu vou deixar também o meu canal. Lá nesse canal eu tô botando um conteúdo exclusivo. Eu nem tô falando nos grupos ainda. Só tô colocando nesse canal, tá? Na verdade eu não vou deixar o grupo não, vou deixar o canal do WhatsApp. Você vai clicar no link que tá aqui no comentário fixado. E vai ler as mensagens que já estão lá. Tem muita dica bacana pra você fazer grana, tá? Então agora aqui ó, primeira forma de ganho. Sistema de índice que ganha. Se você convidar você ganha 10 centavos de dólar, mais 20% dos ganhos dos seus amigos, ok? Aqui é o seu perfil, né? Onde você vai retirar. Do ladinho aqui tem um troféu que é o ranking da galera, que tá aqui dentro do aplicativo, né? O pessoal tá no ranking. E aqui é uma parte onde você faz tarefas, tá? Então aqui tem várias empresas onde você faz download de aplicativo, ganha ponto. Tem outros aplicativos aqui da Give, ó. BitLab, Stepjoy, Playtime. Esse aqui tá dando mais de 100%, ó. Aqui, ó. Vamos aceitar. Aqui você não tem que fazer o quê? Baixar o aplicativo e pontuar. Ué, o que que eu fiz? Não tá funcionando. Ih, loucura lá. No momento não há jogos disponíveis. Eu que mosquei, né? Deixa eu ver uma aqui, ó. Maf. Deixa eu ver se essa vai dar. Maf Universal. Vamos ver. Aqui, ó. Ele fala pra eu baixar o aplicativo que eu vou ganhar até 250 mil pontos, tá? Tem outros aqui também, ó. Esses aplicativos da Give e os novos estão bacanas porque tem um monte de oferta, tá vendo? Então dá pra você fazer... Ah, não quer ficar jogando. Quer fazer oferta. Aí você faz oferta e ganha também. E pra jogar é simples. Você vai clicar aqui no botão começar, vai clicar aqui em conceder pro aplicativo funcionar aí no segundo plano, tá? Tem que ativar isso aqui, senão ele não funciona. Então pronto, já ativamos. Agora a única coisa que você tem que fazer é ficar nessa tela, tá? Então vamos lá pras dicas, bônus e padrão desses aplicativos. Primeiro, desativa o bloqueio de tela automático. Se você deixar ativado, você não vai ganhar grana porque o seu telefone vai bloquear sozinho a tela, você não vai ver. E aí tem que estar nessa tela aqui desbloqueado pra você ganhar grana. Por quê? Quanto mais tempo você passa aqui, maior a pontuação que você faz e mais dinheiro você ganha. Se bloquear, já era, não ganha. Segunda dica importante, fica de olho no aplicativo. Por mais que você ganhe no automático, sem fazer absolutamente nada, tem que ficar de olho aqui porque de vez em quando ele exibe anúncio e aí tem que fechar o anúncio. É só clicar e fechar, não tem que assistir o anúncio não. É tipo uns pop-up de anúncio. Ele abre e pum, dá pra ver se você tá vivo e aí você fecha e ele continua contabilizando a pontuação, tá? Então quanto mais tempo você fica aqui, mais grana você ganha. E aí ele vai subindo de nível, nível 1, nível 2, nível 3, papá. Se você ficar um tempo sem usar, ele volta pro nível 1, tá? Aí você começa a estaca zero a sua arvorezinha aqui. Então é plante uma árvore e ganha dinheiro, né? Basicamente. Vou sair aqui pra mostrar pra vocês o saque, ó. Vamos ver se a gente vai ganhar alguma coisa. Ganhei nada? Misericórdia, ganhei nada. É porque eu acho que o mínimo que tem que ficar aqui é pelo menos um minuto, tá? Pra sacar, então, você vem aqui no perfil, clica em retirar. Aqui você tem o saque mínimo através da PagBank, que é de 35 centavos de dólar, padrão da Give, tá? E no PayPal, 1 dólar e 4 centavos, padrão também da Give, sempre é dessa forma. Os outros aqui eu nem conheço, tá, gente? Nunca nem vi essas formas de pagamento aqui. Tô aqui de ovo, o que é ovo? Você joga e ganha ovo? Tô brincando, tô brincando, tô brincando, tá? Então é isso, turma. Esses são os dois aplicativos. Quem gostou e quem quer fazer o download, presta atenção que eu vou te ensinar agora. Você vai entrar aí no vídeo, né? Na aba de comentários. E eu falei que eu ia acender a luz aqui, né, turma? Eu esqueci, desculpa, desculpa. Próximo vídeo eu acho que vai estar acento. Você vai entrar aqui na aba de comentários. Inclusive, tem pouco comentário nos vídeos, cara. Quero ver se a gente consegue bater sem comentário nesse vídeo aqui. Comenta qualquer coisa aí, tá? Só pra bater sem comentário aqui. Tô aqui, ó. Vai ter o canal, tá? Não vai ter grupo pra ganhar até 500 por semana, não. Vai ter só o canal. Canal VIP do WhatsApp. Entra lá no canal, garante sua vaga. Fica lá, mano. Ninguém vai te apurrinhar nesse canal. Só eu que mando as paradas no canal, tá? Pra te ajudar a fazer dinheiro. Embaixo vai ter a ferramenta que gera dinheiro no piloto automático. Então clica aqui e assiste o vídeo, tá? Embaixo os aplicativos. Aplicativo 1 e aplicativo 2. Eu vou no... Ah, não tem... Ah, tem dois aqui, ó. Ah, tem a playlist também da Give, ó. Esqueci de falar. A Maxwell pediu. Lembrei agora. Assiste os vídeos da playlist. Vai estar aí também. Vai estar no card em algum lugar, tá? Todos os aplicativos da Give aí pra você ganhar dinheiro. Então, clicou no link azul do aplicativo 1 ou do aplicativo 2. Você vem pro meu site. Você lê aqui até o final, né? Lê se você quiser. Não precisa ler. Mas você tem que descer até o finalzinho até você achar esse botão, ó. Faça o download na Google Play. Achou o botão? Pronto. Só clicar, fazer o download, ser feliz e ganhar a sua grana, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não gostou, deixa o like. E deixa um comentário aqui assim, ó. Não gostei por esse motivo. É isso mesmo. Deixa um feedback pra eu saber o que você não gostou do aplicativo. Que daí eu tento melhorar aqui. Ou se você não gostou do apresentador que vos fala. Se você não gostou da minha voz, do meu cabelo, do meu nariz de taquara rachada, de tucano. Comenta aqui qualquer coisa pra gente ter essa troca de ideia aí, tá bom? Então é isso, galera. Vou deixar também pra vocês aqui o salve da galera que chega a ser no canal. Quem quiser ganhar salve tem que ser inscrito. E comenta aqui nesse vídeo se você assistiu até agora. Carteira cheia de dinheiro. Eu lembro que a vez que eu falei isso aqui, carteira cheia de dinheiro, Muita gente ganhou grana com os aplicativos. Então se você não comentar, você não vai ganhar grana. Tá? Então é isso. Eu vou deixar dois vídeos aqui também, ó. Esse e esse aqui pra você ganhar dinheiro com outros aplicativos. Fechou? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e eu te vejo no próximo vídeo desse canal lindo maravilhoso. Fui!